O vídeo de hoje é sobre o Macarambit Tiger Toof O Macarambit Tiger Toof, que eu juro pra vocês, não tem nada demais Não tem nenhum patrão interessante ou float raro É só o Macarambit Tiger Toof como qualquer outra O negócio aqui é como eu consegui essa faca E não era nem pra virar vídeo, tá ligado? Eu tava gravando por gravar Tanto que o assunto que eu tava conversando ali no Discord com o Filipeiro e o Polet Era um assunto totalmente aleatório, tá ligado? Eu tava fazendo uma dinâmica, uma brincadeira Mas aí aconteceu isso Basicamente, sem perceber E se eu demorasse mais alguns minutos, né, pra notar o que tava acontecendo Eu poderia perder tudo Mas eu fiz uma ump de 25 dólares Viraram uma placa de quase 900 dólares Foi, foi insano Então sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337 Assista isso Foi bem épico O que? Pra você, você deve estar de fone vendo esse bagulho, né? Aí pra você estar de boa Mas pra nós ficar muito alto, viado Então presta um pouco de atenção Beleza, mano? Só uma dica mesmo, tá? Se fodeu, Pian, se fodeu, Pian Tô certo, Plex Esse dia Clipe highlight Aí bagulho Sabia que não se... Oi? Isso Quero... Shape? Aham, quer ver o vídeo aqui? Shape de skate? Não... Shape do... Shape do... Muito importante Fiquem de olho nesses... Eita, todo mundo te conhece É, a fama linda, a famosa daqui Fora turista Todo mundo te conhece É, a boiteira Com nossa afetizações Você é zica, hein, meu mano? Sério, Felipe Eu vou falar pra você o que é zica Plex Recomendo muito esse canal É bem zica É bacana Tá Tá ligado? Então, você tem que fazer com você mesmo Nossa, agora... É, mas a gente não sabe Eu fiz parte da INTZ Ô, Plex Qual o nome da organização? Que o Cello já jogou? Ele não sabe a história do Cello Plex, tá aí? Vou testar seus conhecimentos com CS Você pode me responder? É, é isso, vai, vai Vai, vai, vai Vamos lá Qual foi a primeira line-up brasileira Da sua mãe safada, vai Olha, você vai me desculpar Qual foi a primeira line brasileira de CSGO Da Luminost Game? Rápido, se você vai pesquisar Steel, Gold, Fallen É... FNX e Fê Steel ou Steelega? Já errou, mano Já errou Steel ou Steelega? Óbvio que errou, cara Cadê o Code? Não, o Code e o Taco entrou depois Não, quem entrou depois foi o FNX e o Taco E o Taco O Code entrou antes, sozinho Meu pai, mano Não entrou O quê? O quê? O que é isso? Sai, o cara tomou... O que é isso? Câmbio? Caralho Cuidado, eu até que tava resenhando Mano, eu fiz uma... Eu fiz 25 dólares no 33 vezes 800 e sei lá o quê Tragou, pelo menos? Paca... Olha essa mesmo, trocar aqui, guys Eu tenho foto Eu tenho vídeo O Rio O Rio tem o inventário mais caro do Brasil Avaliado Rapaziada, vocês viram o que aconteceu? Mano, eu uso bastante o site do Insane In Off Eu costumo apostar bastante aqui quando eu não tô a fim de abrir caixa Porque é diferente de abrir caixa que eu tenho um pouco mais de controle Pra quem não sabe como o site funciona Basicamente você seleciona a skin Você põe E aí a ideia é você retirá-la antes do gráfico crashar O último gráfico crashou em 62 E aí quando você retira, você vai multiplicar o valor da skin pelo número que tá ali no gráfico Então eu vou retirar aqui, ó, em 1,60 Beleza? Ó, e foi no timing E aí a minha M4-1S Chantikus Fire transformou-se em uma WP Asimov Gosto bastante de brincar aqui no site Quem joga sempre me vê aqui fazendo os upgrades E aí se você for apostar Se for a sua primeira vez Utilize o cupom CACHORROM337 Ele dá 100% de bônus Seja Pix, Paypal, skins, tanto faz Dá 100% de bônus Ou seja, ele dobra o valor que você depositar Se você já jogou no site Porém quer depositar mais uma vez Use o cupom DOG E dá 30% de bônus E esse você utiliza quantas vezes quiser Então eu gosto do site O site realmente vale a pena É legal pra brincar Vou colocar aqui Asimov Não deveria Mas eu vou retirar bem no comecinho Só pra dar mais um upgrade nela Enfim, essa é a Karambit Eu troquei a Butterfly pela Karambit Primeiro que eu acho que essa Karambit é mais bonita É uma skin bem líquida Então pra eu vender e converter Pra dinheiro na bolsa É muito mais fácil Vou chamar os moleques agora E vou bater uma play com ela Porque eu gosto Karambit dentro do jogo Alisa Alisa bem Doze de vida, mano Doze de vida, véi L, L, L Doze L Banguei Mercado Com o Mercado Toma Matei L Mercado e L Batei um L Ah, Mercado Tá, tá além da porta Banguei uma Mercado aí, papo Batei L Muito cego Tô zoando Boa Boa time Vai demorar, tá? Fica aí Espera aí Vai, entra a liga Bora, bora, bora Oh, um golpe foi merda Entra liga Mais uma aqui no... Não, janela Boa Tem mais uma aqui no... Tem janelão Tem janela Peguei Janela, janela, janela Boa Ai, eu tomei do N Tem uma cai, uma cai, ó Que susto Acertei Oh, default Abre default Default, não faz Passei bombe Abre aí, amarelo Beleza Jungle e L Mano, não, é nosso Tem A, guys Tem um maluco preso no janelão, véi Pode ir, bicho Ah, galera Vai pra B, vai pra B Vou pular É ali na esquerdinha, na janela Aí embaixo Ah, tá Tapete, vai lá Tapete, vai lá Palácio É a, vai Boa, perri É nóis T4, eu vou ser aqui T4, achou? Não Volta B, volta 2 Rato clear Rato clear Passou o tapete 1 É, é Passou o tapete 2 Mano do céu, véi É, relaxa Vai ser assim, mas nós não tem barco Peguei, mais um dedo bom Boa, boa Dento bom que é o tapete? Tapete Dento bom, dentro bom, dentro bom Boa Batei caverna Flashback Flashback Vocês se desmocaram o palácio? Tapete, tapete, tapete Tem, tem aqui pra A Cuida caverna só, perri É Tem tapete, tá, tur? Eu sei, eu abandonei ele Tapete Tapete Agora de gol Agora de gol Tem o tapete? Aham Palácio, perri, matei Último caverna É, caverna avançando Avançando Boa Opa aí Você é cego, mano? Oh meu Deus Você é cego, filho da... Que caverna de... Três horas, mano Ó o palácio Banca-me, banca-me, banca-me Tá, 3, 2, 1 Joguei a flash Estudio Estudio Tinha, tem palácio alp Tem palácio alp Tinha Tá, palácio Avançando palácio E tetris também Vai ser pra lá, acho, guys Tem palácio, tem caverna Caverna abriu, velho Tô falando CT, mano Tô olhando palácio Palácio errei Meu Deus Repartei Boa Boa Faz isso Boa Tinha pra tremer a barra Tinha pra tremer a barra Palácio, palácio, palácio Tinha pra tremer a barra Palácio alp Tá, acho que tremer a barra Cara É, o cara tá travado no palácio Acho que é 2, então É É, é um alp e um... Tá, tapei Tem alp ainda lá Olha a costa aí amarela Certeza que são 2, do palácio? É, não sei, velho Por isso que eu tô falando Olha a costa aí amarela Aí você vira pra cá Cabecinha, cabecinha, cabecinha Palácio, palácio, palácio Caralho, jogou muito Se não, onde vier? Ô meu Boa Meia deles Mais um palácio Mais um palácio Não Não Tudo, 2 palácio 2 palácio Ah, nem 2 Entrou outro Boa, perri Boa, perri Mais Entra uma pro sol, tá? Vão guiar Tempo meio Pô, guys Tava aí, cravado Opa 4 balas, cachorros Mecad, mecad Mecad Flashpain Flashpain Vou Bangar meio Bangar meio Sem Flashpain Meio deles Meio deles Meio deles Meio deles Ó Palácio Colocar palácio Coloquei palácio Coloquei palácio Coloquei palácio Coloquei palácio Não tô vendo nada Areia Cuidado, esse 4 é nosso Coloquei palácio Boa Vou abrir liga Coloquei palácio Palácio Climadinha Pluta uma caverna Bangar meio Meio deles Meio deles Coloquei Estou mirando Errei a pôa da smoke Nada caverna, guys Batei caverna Tenho bangar meio se quiser Jogar em banga palácio Eu vou bangar, vou bangar Peraí, peraí, peraí Bunguei Nossa, que pacete que aluno F*** Desculpa Mas não tem nada aqui Tapete, tapete Tapete Boa, Paco Boa, time Tapete Boa 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 Boa